o país que é do rio né papai cara não é o último né qual lugar lá já porra quase morri lá viado a polícia porra lá é doido a polícia me parava lá toda hora viado arraial do cabo lá não mas eu sou eu e esse cara aí filho tem o que é em quadro todo dia por viado também três em quadro no dia na raial de carro na entrada o cara para tomar até a cara da cara do freio não sei se é mais que eu acho que é mais que não é eu porque tu vai ser os caras que eu sou de meia-noga dirigindo não uma das coisas né não aí o cara me parou pode meu amigo Brancão do lado porta bola para ele chegou fala caralho tá te machucando essa questão falando para o amigo que ele é você para o primeiro você para o primeiro não vai fazer isso meu amigo Branco já parou ele três vezes e eu não tô com a gente falar assim o polícia você é doido não ele pode ele pode fazer ele quer você que eu não pode aí faltou preconceito aí o polícia chegou a mim você se condena olha para o seu cabelo para você aí eu só vou falar o que tá bom é isso tomar no cu desgraça tem que fazer um freestyle para ele vai na hora aí porra aí de arraial nós foi para cabo frio acho que é que eu não sei se é do lado tava frio morrindo polícia de novo por blitz me viu não no passageiro deve estar sequestrando venha é porra aí caralho mano e eu digo o cara parou porra eu digo já tava atrás aí maluquinha lerdão passando só que ele acostumado já passar ninguém para ele aí ele aí ele falou não já passei por duas hoje ninguém parou não falei filho está comigo no carro já se prepara que vai encostar vai não pô por isso já olhou aquário né já me encoste 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 esperado vou te falar o cara o polícia não foi nem nele foi só em mim pediu só habilitação pá tem passagem falei pô então tô de ube vai vim de ônibus não tá louco tá no cash o caô não falei isso não você fala aí pô tá maluco né tá contando essa história que hoje é ser luto mas tem um lugar do rio que é mais perigoso que a polícia pode tem tem tipo niterói onde eu moro niterói tá ligado um favela venceu mas você esquece né pai eu que tô ali tá estourado tô nada tipo assim só um gonçalo bagulho é mais doido é mais sinistro tá ligado do que para niterói já mais suave mas só lançar o bagulho é mais doido é tipo eu fui no rio mas tem copacabana não foi nada aí copacabana o copacabana ou barra né o copacabana vou para barra só fiquei ali não no período da copa lição da nome de papo que porra ali não queria uma atenção os policiais esse cara vai roubar o pouquinho aqui também porra o desgraça mano eu estava acostumando infelizmente já costuma né velho é um bagulho que é entrar nas lojas de segurança vem aí velho minha mãe direto no shopping fazer as paradas eu pô se já entre eles foram que nascei ao acho mano e minha mãe entrando porra já vi segurança já tipo de segurança tava assim quando me viu viu minha coisa já fez assim já agarrou no rádio aí eu falei pô mano o cara vai ficar me me seguindo ela só minha mãe foi ver as paradas de outras paradas eu não fui para um lado foi para o outro tá ligado aí ficou meio perdido foi em quem vou nele vem me eu falei vou alcançar filha da porra andando rodei a loja toda falei bom vamos andar um pouquinho porra aí ele ia voltava pegava as camisas o bagulho para aí seguindo 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 até o final mano chegou no final eu peguei as paradas chegando no caixa assim para passar as paradas ligado ele aí ele já parou na porta ela ficou na na porta já esperando quando chegou para pagar para sentir umas três caixas tá ligado os três caixas me reconheceu vou tirar uma foto aí contigo aí mano eu já tirei as fotos não para cara dele ele já abaixou a cabeça e salva né e a semana morra eu fico muito feliz quando você tá num local ali sendo oprimido só por assim o papai sentindo a foto vai me salvar tudo né mas a porra foi eu debochadão né já rindo olhando para cara dele aí ele já tipo assim não sabe onde ele vou mentir a cara já baixou a cabeça isso porque eu sei aí ele já parou já saiu tipo ele tava ali no bagulho tipo achando que roubar alguma coisa aí nessa tirando as fotos caralho pô sou seu fama né aí já foi sal fora isso porque o símbolo da negar eu sei o negão lá no símbolo da céu negão lá do como o nome dele o negão da da ceia porra não cara não né cabeça de peru é o cara dele parceiro eu não sei se faz ainda eu acho que não faz mais não cara ele era brava mas ele ficou bom tempo né faz tempo e não o nome dele virou tipo negão da ceia né mano nome o nome dele virou isso aí não vai achando de negão da ceia eu também sei né